De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o Espaço Feminino Produção aqui da Boas Novas Obrigada pela sua companhia Nosso tema hoje, família E vamos dar continuidade A um bate-papo muito legal Eu sou Márcia Costa No programa de hoje a gente continua Aquela conversa sobre como a minha família Pode fazer missões Com as nossas queridas convidadas Pastora Simone Chaves Obrigada querida por estar aqui Obrigada a você Márcia pelo convite Por retornar a essa emissora Tão abençoada A gente propôs no programa Que era interessante dar continuidade Aquela inspiração É verdade, esse tema é um tema Muito abrangente Como você falou no outro programa Relevante também E aí hoje eu trouxe um reforço Sim, nossa querida Lucimar Teixeira Psicóloga, obrigada querida Eu aqui agradeço pastora Graça e paz É uma honra estar aqui com vocês Legal mesmo A pergunta que a gente quer hoje tratar aqui no programa Ela é, na realidade, é uma pergunta que Ajuda a gente a pensar No lugar que a gente acha que é só dos outros Gisele de Nene, minha querida Sabe Gisele, às vezes a gente pensa assim Que fazer missões é um papel sempre do outro Que de repente tem um título Alguém orou sobre a cabeça dele Enviou pra essa pessoa ir pra algum lugar específico E essa pergunta ela nos faz refletir Que esse lugar, sobre como a minha família pode fazer missões Esse lugar não é só do outro É nosso, né? É de todos, né? De todos que são chamados E as pessoas têm uma impressão De que precisa ser o missionário Aquele que foi chamado por algo especial Pra algum lugar Aquele que é o pastor Aquele que é o presbítero Aquele que é o diácono E se acomodam sobre esse aspecto E eu fico pensando O que a gente vai apresentar Quando a gente chegar lá no céu E ele falar assim E a tua mão, o que tem pra me mostrar? Quantos você trouxe a este lugar? E eu fico preocupada que algumas pessoas Tipo, o Senhor só tem eu só Tem misericórdia de mim E eu sei que eu fico feliz Porque eu não vou dizer isso E eu sei que você não vai dizer isso E eu espero que aquele que está me ouvindo hoje Pense que a oportunidade que ele teve O outro tem o direito de ter também Sabe, Lucima Assim, é muito legal a gente pensar Que, por exemplo, eu posso fazer missões Quando faço com que os meus filhos Entendam e consigam ver o que Jesus fez Não sobre uma perspectiva assim Porque nós, como pais Nós podemos apontar pra Jesus Da seguinte maneira Eu posso dizer Eu posso apontar para Jesus E fazer com que o meu filho entenda Que ele é o gênio da lâmpada Aquele que só atende meus pedidos Ele é o meu servo E eu é que sou o Senhor Eu posso fazer o meu filho entender também Aquele pai, Deus Como aquele empregador Cheio de regras E que eu tenho que fazer por merecer Porque senão eu não tenho aquela fichinha De ok no meu bom desempenho Eu posso fazer também Meu filho entender Deus como aquele tirano Que está sempre ali Pronto para enviar Castigos, raios e trovões Mas também posso fazê-lo entender Que Deus é pai É salvador É amoroso É cheio de amor Ele é o próprio amor Não tem apenas amor Então, Lucima Eu acho que essa é uma forma de fazer missões É verdade Às vezes as pessoas perguntam Quando começar a falar de Deus Para as crianças E eu penso que tem que começar Logo quando eles são bem pequenos Através do culto doméstico Por exemplo Eu lembro perfeitamente Que foi num culto doméstico Que os meus filhos receberam a Jesus Como salvador Eles começaram a entender E eu vi que era a hora De fazer o convite E eles receberam a Jesus Num culto doméstico Fazendo um sonho, Simone Isso é lindo, né? E a gente tem que primeiro ganhar a nossa casa Porque ganha o mundo todo e perder a sua casa Então, o nosso campo missionário O primeiro campo missionário tem que ser o nosso lar Essa pergunta vai com certeza abençoar essa querida E que você hoje que tem essa mente de Cristo Possa estar assim pertinho da gente Nesse horário de três e meia hora de Brasília Nós estamos ao vivo Pois é Inédito No site www.boasnovas.tv Ou então Você também pode assistir na reapresentação Às seis da manhã No site E vai ser tudo de bom Com a gente Ela Confeiteira Marie Caldeirinha Obrigada por estar aqui Oi, boa tarde Obrigada por convidar Então, eu estou assim Muito, muito Curiosa Porque hoje você traz pra gente Uma bricotinha Isso? Uma bricotinha, sim Então Super Bruno já vem Pra mostrar aqui É Parece assim Quando a gente olha A primeira vez Ele faz lembrar assim Um biscoito É fofinho Isso É bem fofinho Um biscoito Mas não é um biscoito Não é um biscoito É o primo e irmão do macarrão Sabe o que está muito de moda no Brasil Que é um bolinho francês? Mas muito mais simples Porque o macarrão É Tem uma técnica mais complicada Então eu quis trazer pra você Um bolinho fácil de fazer Pra que você possa fazer em casa Com facilidade Em 10, 15 minutos 10, 15 minutos? Sim Uau E super gostosinho É super gostoso No mesmo plástico Aqui você já Começa a conferir O que vai ser Preciso Nós temos aqui Super Bruno Vamos começar aqui Nós temos aqui Açúcar confeiteiro Açúcar confeiteiro Farina de amêndoa De boa qualidade Pura Farina E aí vamos junto Misturar Clara de ovo E açúcar Quantas claras? Tem 6 claras Ok E 40 gramas de açúcar Refinado E isso vai ser No ponto final Vai ser para a decoração A Bricotini O nosso Hoje A nossa Digamos assim Ideia pra você Pra sua cozinha E segundo A Marie Não tem nada de complicado Nada Nada Super simples Vou ensinar para você Uma gestual Que bom Estava perguntando ali Para a nossa querida Gisele de Menes Ela já tinha visto Ou ouvido Você já tinha Um menino? Não A Bricotini Não Então Então Tá vendo Eu quis trazer algo novo Justamente Eu estava pensando Em Madalene Mas com certeza A Madalene Já que todo mundo conhece Que é típico do meu país Então a Bricotini Algo novo Bem saboroso Mas com certeza Você acertou mesmo Vai ser bom demais A gente curtir aqui Com a Marie Essa receitinha gostosa Agora Nessa semana Você que começou com a gente O programa Você viu Que a gente abriu a semana Com a palavra Do Salmo 23 Inspiração Para o nosso coração Hoje na reapresentação Às seis da manhã Eu estava lá Assistindo pela internet E ouvindo novamente Essa palavra Sobre as soluções De Deus No Salmo 23 Contidas na sua palavra Do Salmo 23 Meditar nessa palavra Pensar nessa palavra É sempre Inspiração E olhar E ver Que são soluções Do Pai Para a vida diária É Às vezes a gente pensa Assim que a Bíblia É complicada É difícil É É algo assim Que é para ficar só ali No mundo das ideias Ali naquela Aberta Em cima daquela prateleira Como um Símbolo De alguma coisa A Bíblia Que é a palavra de Deus É para a vida diária É para É para os contatos Para as relações Para as trocas É para entendimento É É para tomada de decisão É para escolha certa A Bíblia É para a vida diária E no Salmo 23 A gente vê Soluções Para esse dia a dia Sabe Essa companhia Desse pastor No dia a dia Quando você acorda Abre os seus olhos E pode Dizer com toda a convicção Do teu coração Pai O Senhor é o meu pastor Meu pastor Meu bom pastor E é suficiente E é suficiente Porque as outras coisas Na vida Quando ele é aquele Você sabe Porque sabe Que ele é o pastor Da sua vida O demais É acrescentado Na sua vida Por isso que o salmista Diz Ele é o meu pastor E nada Me faltará No Salmo 23 O versículo 2 A gente fala Sobre uma direção De Deus Quando ele te conduz Conduz a ovelha E aí Ontem a gente Viu isso Que a ovelha É utilizada Para fazer Um paralelo Com o ser humano Porque A ovelha É um animal Que precisa de direção Precisa de acolhimento Precisa de cuidado Assim como a gente E aí O salmista Coloca que Em verdes pastagens Que ele O nosso pastor Nos faz repousar E nos conduz A águas tranquilas Porque Deus ele sabe O Senhor Jesus Ele sabe E ele se propõe E ele se coloca A ser O nosso descanso Ele sabe O quanto que Você descansada Você é mais produtivo Você é mais eficiente Você é mais dinâmica O quanto que a gente Descansada Tem um olhar Para a vida diferente Basta você Não dormir uma noite Quando você acorda Você está Incomodada Você está Chateada Uma coisinha De nada Já faz Já faz Uma diferença Já te perturba Já te irrita Agora Quando você Está descansada Segura Confortável Ah você É criativa Bem humorada Feliz Sabendo da importância Do descanso O Senhor Jesus Ele se coloca Eu sou O teu descanso Filho Vou te guiar Para que você Entenda que O tempo todo Você pode Ficar segura Na direção Que eu tenho Para a tua vida Você ora comigo Sobre essa palavra Está aí no vídeo Pai nós te agradecemos Porque sabemos Que tu tens Para a gente O repouso A condução segura A condução segura Que nós precisamos Para as nossas vidas Hoje Se o dia começou Complicado Pai Se o dia começou Desorganizado Confuso Agitado Quanto demais Do lado que tu estás Para tentar fazer Porque nós queremos Que tu seja O que tu é Deus Pastor Na nossa vida Vamos deixar Tu ser O que tu és Deus Nossa provisão Nosso descanso Então nós vamos Vamos nos aquietar E no vigor E no descanso Vamos viver salvação Livramento Renovo Restituição Porque nós vamos Deixar Tu fazer O que nós não Podemos fazer Eu sei Que essa é a tua direção Para esse momento Que aquietemos O nosso coração Que sosseguemos A nossa mente E tomemos agora Uma posição De tranquilidade E repreendendo Todo o caos Da ansiedade Todo o caos Do nervosismo Nós nos Acolhemos No teu braço Senhor No teu descanso A nossa decisão É descansar em ti Graças te damos No nome de Jesus Amém É nesse descanso Que há livramento Para você No dia de hoje Existe um movimento Do inferno Querendo fazer Com que você Se desloque Do lugar De segurança Que é o descanso De Deus Rejeite Todas essas vozes Que querem te atormentar Nesse momento E ouça a única voz Que é necessária Que é a voz Do teu descanso O nome do teu descanso Do nosso descanso É Jesus Que te diz Acalme-se Tranquilize-se Aquiete o seu coração E deixa eu fazer O Senhor O que é Parte dele O que é papel dele Fazer O seu O meu É descansar E aí Você está disposta A viver esse livramento? Daqui a pouquinho A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Pra mim